Então nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo, na parte prática do segundo dia. O primeiro flow gráfico que eu gostaria que vocês fizessem seria, o semelhante àquele que nós vimos na aula prática, seria o produto de dois sinais. A diferença nesse caso aqui, dando um zoom, é que agora você vai representar F1 por 2K e a frequência F2 você vai representar por um GUI range, ou seja, vindo aqui no GNU radio, nós vamos arrastar aqui, QT, você vai procurar aqui, QT GUI range, esse cara aqui embaixo, que vai aparecer aqui. E o seu F2 você vai variar aí entre 1900 e 3000, alguma coisa parecida assim. E isso você vai rodar, e quando você rodar, você está escutando o som, você está escutando o som, aqui é o meu sinal e aqui é o meu produto, e a vantagem vai ser que você vai poder fazer, com essa barrinha aqui, você vai poder variar a frequência que você escuta. Aqui eu tenho a oportunidade de ver o meu control panel, eu posso inclusive aumentar aqui, alto scale, posso aumentar aqui o meu X range, você está vendo? E aqui eu consigo ver a diferença do sinal, no espectro e na frequência, no espectro e no tempo. Você vai fazer esse estudo aí, você vai tentar identificar, analisando o domínio tempo, usando os recursos aqui do GUI direitinho, analisando no domínio tempo, quem que é a envoltória, quem que é a portadora de alta frequência, para cada caso. Certo? E você vai fazer testes também com o throttle ligado e desligado, para tentar entender melhor se o seu hardware suporta isso. Esse seria o nosso primeiro exemplo, é o nosso primeiro estudo aí. Se você perceber que o som ficou picotado alguma coisa, você bypassa o throttle, você deixa ele amarelinho, como nós falamos. Então, procure se familiarizar com os resultados, procure entender bem direitinho o que é o produto dessas duas ondas, senoide F1 e senoide F2. Esse seria o nosso primeiro flow graph para você fazer na sua casa, e você verificar e tentar entender o que acontece. Depois nós vamos fazer também um estudo com o bloco delay, que impõe um delay de N amostras ao sinal. Toma cuidado porque esse bloco delay, a unidade que ele usa é amostras, não é tempo. Então, procure entender bem direitinho o que significa essas amostras, quantas, essa amostra equivale a tantos graus, essa amostra equivale a tantos segundos. Procure na sua cabeça fazer os cálculos e verificar bem direitinho qual que é a relação desse delay de N amostras com graus ou com tempo. E qual que é a relação, só dando uma dica, que é a relação entre o delay e as amostras N se dá via sample frequency, esse sample rate aqui, certo? Então, o flow graph e os bloquinhos são mais ou menos esses. Você dá um stop aí, você verifica, você realiza isso na sua casa. E o bloco, vamos ver aqui, o signal source, que é esse aqui. Esse aqui é o nosso bloquinho multiply, throttle, GUI sync, delay, 100, certo? Esse aqui é o seu GUI sync, ele tem três inputs, para você visualizar três pulsos simultâneos. O frequency sync tem dois. O multiply, ele tem dois inputs, ele entra com float, todos eles são laranjinha. E o signal source, eu tenho a frequência F1. Simplesmente a frequência F1, ela tem um delay, e aqui eu multiplico o sinal direto, nessa boquinha aqui do bloco multiply, e nessa outra bloquinha, nesse outro input, eu multiplico pelo cosseno com esse delay de 100. rodando, você está percebendo aqui o que acontece, né? Você está percebendo aqui. Como nós falamos, o produto de um sinal por ele mesmo com delay, tem que aparecer o dobro, né? Então, se nós formos ver aqui, nós temos dois, que é o sinal de frequência original, aqui, e aqui você, opa, deu problema de novo, com o botão direito eu retornei, então aqui eu tenho dois, e aqui eu devo ter o quê? Um sinal em quatro kHz, que é o que eu estou escutando, né? Então, vamos dar aqui, com o botão direito eu visualizei de novo, e aqui eu estou vendo o sinal vermelho, é o sinal original, o sinal verde é o sinal com o delay de N amostras, de N amostras, seria interessante você se certificar qual que é essa distância aqui, né? Essa distância equivale a 100 amostras, 100 amostras, e o outro sinalzinho, aqui, ó, e o outro sinalzinho azul, é o produto das duas ondas, é o produto das duas ondas, que é o data zero, né? Que equivale, na realidade, ao dobro da frequência original. Então, procura fazer esse flow graph, esse programinha, procura se certificar bem direitinho do que está acontecendo, do que está acontecendo, talvez valha a pena, né? Você explorar os recursos aqui, se você for calcular o delay, talvez valha a pena você vir aqui, ó, e usar o control panel, né? E fazer alguma modificação, né? Nesse, nesse... Na verdade, é melhor vir aqui, ó. No Frequency Sync, no Time Sync, você mexer nas configurações, por exemplo, o Stemplot. Stemplot talvez não, mas você usar o Marker, usar o Marker, o círculo. Você já vai entender o que eu quero falar. Então, você vem no Config do Time Sync, que é o osciloscópio, escolhe o Marker como círculo, porque aí você vai ver o seguinte, ó. Ó, você está vendo? Agora apareceram aquelas bolinhas. Fica mais fácil de você fazer a distância entre um e outro. Então, ó, eu vou deixar aqui todos eles com bolinha no Marker. Aqui, o retângulo, e esse outro aqui no Marker. Vamos colocar, sei lá, diamante. Apply. Só para vocês verem, esse recurso ajuda. Tá vendo? Agora, quando você quiser fazer a distância, o tempo entre esse e esse, ó, aqui é um, aqui é 15,5 milissegundos, e aqui é 15,62 milissegundos. 15,62 milissegundos. Ou seja, 0,62 milissegundos, ou melhor, 0,12 milissegundos, você faz as contas, vai equivaler a essas, esse delay de 100 amostras. Procura fazer essa conta e procura certificar exatamente como que está funcionando, né, qual que é a relação desse negócio com o sample rate citado ali. Certo? Então, esse é o segundo, né, procura fazer aí esse segundo flow graph, produto de dois sinais. Confirme em ambos os domínios o efeito obtido, né, verifica bem direitinho que é o que você espera, vê se você está entendendo o que está acontecendo, né, procura replicar o que nós mostramos aqui. Low pass filter mais onda quadrada. Onda quadrada é uma onda bem interessante da gente usar em laboratório, né, e o bloco signal source ele permite vários tipos de onda, como nós mostramos, onda triangular, onda quadrada, oceanoidal, cosseno, etc, etc. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar um low pass filter no caminho do sinal. E a gente vai usar um QT GUI range para mover a faixa de corte do filtro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, nós vamos ter mais ou menos esse flow graph, o signal source, o throttle aqui eu estou desativado, né, para que a gente consiga escutar direitinho, e eu vou passar no low pass filter. Esse low pass filter, ele vai ter algumas características que eu já vou mostrar aqui. Aqui eu estou com uma onda, isso é importante, uma onda quadrada em 1 kHz. Uma onda quadrada em 1 kHz significa que essa é a frequência fundamental da onda quadrada, vocês sabem que a onda quadrada tem vários harmônicos. Então, esse low pass filter aqui, ele vai estar selecionando mais ou menos harmônicos. E aqui no time e no frequency sync, eu vou estar percebendo o quê? Como tem duas entradas, cada um deles, eu vou ver o espectro e o tempo do sinal original da onda quadrada e do sinal no qual você passa pelo low pass filter. Esse aqui é um exemplo bem bacana para você ver. Você vai estar escutando o áudio também ao mover o slide, né, e procure interpretar o que está acontecendo, né. Isso aqui é fundamental. Então, vamos ver se eu acho a onda quadrada. Aqui, então, nós estamos com o nosso circuitinho, o nosso esquema aqui, o signal source, eu estou em frequency underline, o nosso frequency underline está em 1 kHz, uma onda quadrada em 1 kHz, então, um pedaço passa no low pass filter, o low pass filter está com o sample rate a variável de 32k, e esse cut of frequency e o transition width, nós estamos com filtro sobre 100, né. Então, eu sempre estou dividido o transition width é o filtro sobre 100, onde filtra uma variável que eu criei aqui, ó. Cadê ela? É uma variável que está nesse GUI range que vale de 100 a 100 por 8 sobre 2, que é o máximo de qualquer maneira que o filtro vai. Procura replicar isso aí na sua casa e entender bem, porque o resultado é bem bacana. Olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer aqui. Aqui eu estou com a minha barrinha do GUI range e aqui eu estou com azul, o espectro original da onda quadrada e o vermelhinho é o espectro do meu filtro. Então, olha aqui minha onda quadrada. Olha o que acontece conforme eu aumento a frequência. Olha que bacana no domínio tempo e no domínio frequência. Conforme eu vou aumentando o meu filtro, eu vou pegando energias mais e mais energias dos harmônicos da onda quadrada. Olha que bacana. Olha que bacana. Está vendo? E o mais interessante aqui, o mais bacana aqui é que tem outro subproduto, o efeito. Conforme eu vou aumentando a faixa de passagem do meu filtro low pass filter, eu saio de uma senoide. Agora deu um problema aqui. Eu rodo de novo. Eu saio de uma senoide, dando um zoom aqui, e converjo cada vez mais para uma onda quadrada. Olha que bacana. Isso eu estou vendo ao mesmo tempo no domínio tempo e no domínio frequência. Certo? Então, o vermelho é a saída do filtro e azul é o sinal original. Certo? É muito interessante esse exemplo aqui para você visualizar em tempo real como que funciona isso. Esse é o tipo do exemplo que ele é muito ilustrativo e é um negócio que se você fosse fazendo uma outra ferramenta tipo MATLAB ou tipo Excel, seria bem mais complicado. Você perderia bem mais tempo. Procure interpretar o que está acontecendo fisicamente, que você verifique tudo o que está acontecendo, onde estão as harmônicas da onda quadrada. São harmônicas pares, são harmônicas ímpares. Isso é muito importante. se a sua onda quadrada ela possui de fato componente DC. Todas essas coisas que quando a gente faz os cursos de postamento de sinais ficam só em equações, aqui é o momento de você tentar entender. O bloco throttle eu deixei ele bypassado, mas procure testar ele com 320 e 32K ligados, com esses dois valores. E verifique o efeito. Isso aqui eu não vou falar muito porque isso aqui depende um pouco de PC do hardware que você está usando. Isso aqui é uma introdução para que depois a gente vai estudar um pouco o bloco throttle com um pouquinho mais de detalhe para você já se familiarizando. Certo? Bom, e se você quiser a curva de resposta do low pass filter? Se você quiser a curva de resposta do low pass filter, se você não quiser testá-lo com uma onda quadrada, nós vimos na teoria que nós vamos usar o bloco noise source. Aqui o bloco noise source vai ser usado como uma onda que está excitando o meu filtro, o meu low pass filter. Como o filtro, esse noise source, essa fonte de ruído aqui é ruído tipo branco, tem um espectro plano. Todas as frequências têm a mesma amplitude. Então, o que nós vamos fazer? Use o bloco QT GUI range para avaliar o parâmetro de cutoff frequency da frequência de corte e verifique a resposta. Isso aqui é muito importante. Procure ver o impacto da frequência de corte na velocidade de operação, depende do seu computador, e na atualização do plot. Se o seu sistema permitir, varia também o parâmetro transition width. Quanto menor, mais lenta se torna a resposta, eventualmente até paralisando o programa. Isso aqui é outro ponto, que depende do seu PC. Depende do seu PC. Então, aqui, eu estou com o meu GUI range frequência de corte, que está variando de 100 até sample rate sobre 2, step de 100, é aquela barrinha deslizante. eu coloquei mais um GUI range com o TW, que é o transition width, sample rate sobre 50 mil, o valor mais baixo, sample rate sobre 2. Procure verificar também o que significa isso, quanto que o filtro abre, esse movimento do filtro aqui. O stop, ele está assim, e o start, ele tem um transition width bem pequenininho, ele está assim. Certo? E aqui, eu tenho um noise source, simples, todos os meus sinais aqui, eles são gaussianos. O meu low pass filter, ele tem, isso aqui, você não precisa se preocupar, os steps, ele calcula automático para você, nós vamos ver depois. Ou seja, o GNU radio, a partir desses parâmetros, ele calcula os steps para você, certo? Ele calcula os steps para você, e nós estamos usando aí um sample rate de 500K. se eu for rodar esse negócio, se eu for rodar esse negócio, você deve ver um negócio mais ou menos assim. Então, eu estou aqui, esse aqui é o sinal já da resposta do filtro, se eu mexo aqui na frequência de corte, olha que interessante, você vê que deu uns pulos aí, por quê? Devido à velocidade, eu estou com o meu transition width muito baixinho, ou seja, esse negócio aqui ele é muito abrupto, eu estou com muitos polos e zeros. Se eu relaxar e vier para cá, ele fica bem mais suave, ele fica mais rápido. Olha aqui, está vendo? Ele vai ficando, conforme eu mexo na transition width, ele vai ficando cada vez mais abrupto. Certo? Aqui é o caso extremo que ele fica bem lento, uma resposta muito boa no domínio frequência e muito ruim no domínio tempo, e aqui é o contrário. Você vê que a atualização aí já fica meio comprometida, né? quando eu vou para o extremo esquerdo, quando eu estou com uma solução aí que demanda muito do meu PC, tá? Então, procura ver o que está acontecendo, monta esse circuitinho, monta essa simulaçãozinha e veja aí se você consegue replicar. Os valores basta você copiar e colar. Aqui não tem nada para dizer, basicamente é isso. Outro exemplo, isso aqui é bem bacana, explorando o waterfall. A visualização waterfall permite termos a informação dinâmica do espectro ao longo do tempo, ou seja, nós temos não apenas o domínio frequência, mas nós temos o domínio frequência no tempo. Então, isso aqui, dando um zoom aqui, esse waterfall ele mostra a frequência e aqui o tempo. Então, ele vai atualizando on the fly, dinamicamente, o efeito do filtro. E isso aqui, o que nós estamos fazendo? nós estamos jogando a mesma onda quadrada e nós estamos variando dinamicamente o espectro dela. Então, vamos lá, ver se a gente mostra para vocês isso. Waterfall quadrada, está aqui, eu vou rodar. Olha que bacana que vai acontecer. Aí, eu vou visualizar em waterfall, vou visualizar em waterfall e aqui eu vou ter o recurso de mexer no meu filtro. Esse aqui é o original e esse aqui é o filtrado. Então, você vê que conforme eu vou aumentando a faixa do filtro, eu vou ficando cada vez mais vermelhinho, vou pegando outras harmônicas. Aqui, a gente está visualizando o mesmo efeito anterior, vendo aqui para o frequency display, olha aqui, esse aqui é o original e esse aqui é o filtrado. então, se eu vier para cá, olha, eu vou matando os pulsinhos, está vendo? Olha que bacana. Isso aqui no domínio frequência e isso aqui no waterfall, olha que legal. Conforme eu vou aumentando aqui, eu vou pegando, vão ficando vermelhinhos aqui, eu vou pegando outras harmônicas. E também, o domínio tempo, olha que bacana, eu vou convergindo o sinal de baixo do macenoide, quando a frequência de corte é bem baixinha, eu vou aumentando e vai chegando cada vez mais próximo da minha onda original quadrada. E também peço a constelação. Então, a constelação original, você tem 0 e 1, percebe que eles estão só em phase, ou seja, eles são só reais. O que significa que ele é só 0 e 1? Significa que eu tenho, óbvio, eu tenho ou 1 ou 0, reais. Quando eu vou para o nosso caso filtrado, eu tenho valores intermediários aqui. Olha que bacana, eu tenho valores intermediários. Que valores intermediários são esses? São essas cobrinhas aqui, essas oscilações que você está percebendo. Certo? Então, procura fazer essas analogias, procure entender a questão da constelação, a questão do domínio tempo, a questão do waterfall, a questão do domínio frequência, porque todas essas informações vão deixar bem mais claros os conceitos de processamento de sinais e de série de Fourier que você viu nos cursos de graduação. Certo? Qual a razão do espaçamento entre eles ser variável? Do que depende sua distribuição, no caso da constelação? Procura responder essas perguntinhas. e finalmente o bandpass filter. Monte esse flow graph, a resposta do bandpass filter, agora não é mais um lowpass filter, é um bandpass filter, ela é variável e ela é selecionada on the fly, ou seja, você dinamicamente, você, deixa eu apagar aqui para não consumir meu PC aqui, é selecionada on the fly. E aqui é bem bacana, nós não estamos trabalhando com SDR, nós estamos trabalhando com o áudio. então você vai escutar o resultado. Então, olha que bacana esse esquema aqui, nós vamos vir aqui, a resposta do filtro, lowpass mixing, waterfall, aqui. Então nós temos agora um bandpass filter, ele é complexo para complexo, entra complexo e sai complexo, o sample rate é a variável que nós setamos em 32K, que a gente geralmente usa em áudio, frequência mínima, frequência máxima e transição. Esses três valores são variáveis que são setados em GUI ranges. Aqui é a transição, quão rápido que é a queda, quantos polos, quantos zeros você tem. Aqui você tem a frequência mínima, começa em 01 e vai até sample rate sobre 2, é o F mínimo, e o F máximo começa em sample rate sobre 4, aliás, é F mínimo até sample rate sobre 2. Quando você coloca F mínimo aqui, você diz que o F2 nunca vai ser menor do que o F1, certo? É um recurso que você tem aí para evitar rolo, né? Bom, e o bandpass filter? O bandpass filter está aqui, um throttle, o noise source é ruído, ruído branco, ruído que tem a mesma amplitude em todas as frequências. aqui eu tenho o time sync e o frequency sync e a única coisa antes de nós escutarmos, né, no nosso PC o resultado do nosso bandpass filter, eu tenho que usar esse recurso de transformar de complexo para real, usando esse bloquinho complex to mag. Basicamente, a gente não deve ter visto ainda, se vocês não viram, basta eu escrever aqui complex, aparece ali complex to mag. Tá bom? Então, rodando esse flow graph, olha que bacana, aqui eu estou, ó, escutando ruído, tô com meu ruído, só que ruído puro. Conforme eu vou, eu vou aumentar aqui a minha transição, eu vou colocar a minha frequência mínima, olha que bacana, aí, ó, em tempo real, em tempo real, eu estou selecionando até chegar ao ponto, olha aqui, eu começo a ter uma senoide, então eu começo a observar, né, é uma senoide complexa, né, tem o i e o q, eu começo a selecionar do ruído uma senoide só, né, se eu tivesse aqui uma precisão boa, eu conseguiria ver o tom, eu conseguiria ver até o tom, ó, eu vou aumentar aqui o áudio para que fique mais claro, olha aqui, basicamente, eu já estou com uma senoide bem limpinha aqui, de novo, eu estou entrando com ruído e eu estou tirando uma senoide, né, e aí para cá, ó, estou com uma frequência mais alta, certo, se eu aumentar a transição, se eu deixar ele mais, menos aberto, eu fico com o ruído mais, né, o sinal mais sujo, certo, então com isso, eu consigo ver a resposta em tempo real, eu consigo ver a resposta em tempo real do meu filtro, né, aqui eu estou só com ruído e conforme eu vou selecionando, olha aqui, ó, o resultado, eu vou tendendo a um tom só, a um tom só, até chegar aqui bem estreitinho, você percebe que aqui eu já seleciono só essa senoide, se eu mover para cá, ó, estou com uma senoide em frequência mais alta, certo, então procura se familiarizar com esse flow graph, né, com esse programinha, né, e verifica, né, como que você consegue passar do noise source, que é puro, são pontos arbitrários que o green radio gera, né, sinais randômicos, você consegue daí, via filtragem, chegar numa senoide praticamente limpa, né, praticamente pura, num tom puro. É isso aí, vamos parar por aqui então, vocês façam esses exercícios, qualquer dúvida, a gente se comunica.